Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês se pode ou não pode o docinho depois do almoço. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Uma das perguntas que eu mais recebo e que eu recebo muito no consultório, o pessoal falando Ai, depois do almoço tem que ter aquele docinho. Ai, depois do almoço eu como alguma coisinha. Ai, depois do almoço. Ai, eu não posso mais comer isso. Ai, eu sou chocólatra. Enfim, sempre tem alguém falando sobre o tal do docinho depois do almoço, o docinho depois da refeição. E vamos entender e desmistificar o docinho depois do almoço. Ele acontece, na verdade, pode acontecer por dois ou três motivos. Motivo número um, pode acontecer porque você realmente gosta de comer doce e depois do almoço você tem vontade de comer um docinho. Super normal. Motivo número dois, talvez você passe por alguma fome emocional, alguma coisa assim, ou quando você era criança A sua mãe dizia que se você comesse todo o salgado direitinho, você merecia comer o doce de sobremesa. Você é familiar com isso? Ou se você se comportar, você pode comer o doce. Ou seja, o teu cérebro entende que o doce ele vem como uma recompensa. E que se você comeu o salgado direitinho, você pode ganhar o doce. Ou no caso de depois do almoço ou depois da janta, depois de você ter cumprido uma tarefa no trabalho, ou ter cumprido alguma coisa, você merece o doce. O doce vem com forma de merecimento. Aí não é tão legal, porque tu entende que você associa o doce sempre como uma recompensa. Aí quando você tiver fome emocional, quando você tiver chateado, triste por alguma coisa, você vai querer comer o doce porque você, no seu inconsciente, acha que isso vai te acalentar. Aí não é tão legal. Quando você passar por um processo de ansiedade, de frustração, de tristeza, de qualquer sensação ruim, você vai querer buscar o doce. Talvez você não coma só um quadradinho, você coma uma barra, duas, ou até mais. Então, aí que não tá legal. Entende? Aí que a gente vai ter que mudar alguma coisa. O motivo número 3 que pode acontecer, nós temos bactérias no nosso intestino. As boas e as ruins. As boas gostam muito de fibra, gostam de alimentos integrais, gostam de frutos, gostam de comida de verdade. Então, tudo que tem é fibra, né? Que é tudo que é a base de planta, muita fruta, muito legume, muita verdura, coisas integrais, como eu falei, enfim. E as bactérias negativas, que são as ruins, elas... Elas são grã-negativas, tá? É por isso que eu falei que elas são negativas, né? Que elas têm pensamento negativo. E as bactérias grã-negativas, as bactérias ruins, elas gostam muito de açúcar. Então, se o seu intestino tá meio desregulado e as grã-negativas estão ganhando, você vai ter muita vontade de comer doce. Porque o seu intestino, as bactérias que estão lá, estão pedindo doce. E tem muitas terminações nervosas no seu intestino, por isso que a gente chama ele de segundo cérebro. Porque tem muita terminação nervosa, ele tem contato direto com o cérebro. E talvez, sim, o seu inconsciente está buscando doce por conta das bactérias. Se no seu caso, no caso das bactérias, não é tão legal você ficar alimentando elas, né? Então, às vezes, nesses casos, é legal fazer um detox. Ou arrumar o seu intestino. Como é que a gente faz isso? Aumenta muito a quantidade de fibra, quantidade de comida à base de planta. E ou corta docinho por um tempo, ou, né, pode continuar comendo fruta, normal, tá? Só tipo o açúcar simples. Corta ele por um tempinho pra ver como é que seu corpo reage, ou diminui bastante. No caso da fome emocional, é legal você tratar isso. Talvez com o psicólogo, talvez você mesmo consiga se auto-ajustar, né? Mas, no caso de você só gostar de um doce, por que não comer um docinho depois do almoço? Por que que a gente faz essa associação de que o doce é tão ruim? É claro que, se você, toda tarde, comer uma massinha inteira cheia de creme... Ai, é que nem tem só desde o sul, né? No sul a gente come muito... Tem uma massinha que tem nas panificadoras, elas são tipo um pão doce cheio de farofa, assim, em cima. Negócio maravilhoso de gostoso, mas é quase uma refeição o negócio. Ou você vai comer uma massinha, um sonho, ou um pedação de bolo recheado, ou, sei lá, uma barra de chocolate toda tarde. É óbvio que vai te fazer mal, né? Não tô falando disso. Mas comer uma balinha, comer uma paçoquinha, comer um quadradinho de chocolate, comer um micro pedacinho de doce... Não tem problema. Por exemplo, hoje depois do almoço eu comi um quadradinho de chocolate, 70%. Mas o que é legal? Você escolher ou um doce à base de fruta, ou um chocolate mais 70%, diminuir um pouco a quantidade de açúcar simples, né? Se for uma paçoquinha, comer um dia uma paçoquinha, outro dia você come uma fruta, outro dia você come um pedacinho de chocolate. Tipo, variar. Mas não tem problema você, depois do almoço, comer alguma coisa. Aí me lembrou uma coisa. Eu fui olhar o quanto tinha de caloria no quadradinho, né? Só por curiosidade mesmo. Um quadradinho de chocolate, 70%, ou comendo a cacau show, ele tinha 44 calorias. Isso é uma banana bem pequenininha. Isso é meia banana média. E às vezes você vai se privar de comer um quadradinho de chocolate, porque você acha que vai fazer mal, mesmo sendo amargo. E você vai comer uma banana no lugar. E a banana tem 100 calorias. Você deixou de comer um negócio que tinha 44, um negócio que tinha 100. Aí, Bruna, você tá falando pra sempre comer o chocolate e evitar a banana. Não, não é isso. Eu quero que você pare pra pensar que às vezes tá se privando de comer alguma coisa que não precisa. Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre as receitinhas fit, né? Então eu vou deixar um card aqui. Eu dizia o que lá? Que acontece muito do pessoal evitar de comer pão e querer inventar pão low carb, pão saudável, pão fit. E às vezes essa receita de pão tem tanto carboidrato quanto a fatia de pão, ou tem tanta caloria ou mais. Uma vez eu vi, uma fatia de pão integral tem 50 calorias. Um pão francês eu acho que tem 140 inteiro. Se você tirar um miolo, ele vai pra quê? Umas 80? Esses pãozinhos fake que eles fazem, que vai ovo, farinha de amêndoa e requeijão e... Gente, tem mais caloria que a fatia de pão normal. Ou mesmo que vai ovo, aveia e tipo pararam, pararam, pum. Não é que não pode fazer. Mas se você também tem vontade de comer pão, come a fatia de pão. Carboidrato não é um vilão, a gente já falou sobre isso. Não é o carboidrato. É o excesso dele. Aí você vai, se prima de comer uma fatia de pão, pra comer esse pão fake aí, que não vai te saciar, não vai tirar a sua vontade, você vai comer tipo, ah, legal. E quando você se permitir comer um pão francês, você não vai comer um, você vai comer cinco. Ó o prejuízo aí. Ou, não vou comer o chocolatinho, vou comer a banana. Aí você come, aí não passou vontade de comer doce. Aí você pensa, é, eu vou comer então uma colher de pássaro e amendoim, né, porque é saudável, você come mais uma colher de pássaro e amendoim. Ai, mas ainda não passou. Ah, mas então eu vou comer, sei lá, mais uma fruta. Aí come mais a maçã. Ai, não passou ainda. Aí quando você vai comer, você não vai comer um só chocolate, porque você fica com tanta vontade que você come a barra inteira. Aí você parou de comer 44 calorias pra comer 520. Sabe assim? Não fecha a conta. Eu não gosto de falar só sobre calorias, mas elas são importantes em alguns momentos. E é legal a gente parar pra avaliar. Não tô falando que você tem que comer não saudável o tempo todo. Mas eu tô falando de você ter equilíbrio. E é aí que tá a chave. E não é fácil. Mas a gente chega lá. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado, que tenham entendido o intuito do vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!